Então, vamos ver, geralmente digamos que é uma temperatura boa, tem várias temperaturas, tem várias formas de torrar um fruto seco, muita gente, por exemplo, deixa a 120, 130 graus entre 10 e 15 minutos, dependendo se é pistache, se é avellau, se é outra coisa, mas a torradura que eu aconselho é a 170 graus centígrados, geralmente digamos que se tratamos de uma castanha de barulho, uma avellau, uma macadamia entre 8 e 12 minutos, repito, dependerá muito do seu forno, o pistache menos tempo, por que? Porque o pistache, a menos que não é um pistache sem pele, que se encontra também, é um pouco mais caro, mas se encontra, se não geralmente o pistache também vem com aquela pele ao redor. Então, o pistache não aconselho mais de 7 ou 8 minutos, por que? Porque aí tem o perigo de queimar a pele ao redor dele e depois amargar dentro do sorvete, ok?